O auxílio emergencial de R$ 600 foi prorrogado por mais dois meses e o decreto que amplia a duração do benefício foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Quem conversa com a gente sobre o assunto direto do Palácio do Planalto é a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Bem, a cerimônia para o decreto, para a prorrogação desse decreto foi ontem aqui no Palácio do Planalto com a presença de vários ministros e também dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e também o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. A ajuda por mais dois meses vai dar um alívio a quem foi obrigado a paralisar as atividades profissionais como essa psicopedagoga. Ela trabalhava com crianças especiais e precisou se afastar durante a pandemia. Eu fiquei muito feliz em saber que foi ter prorrogação do auxílio, porque ajuda a gente a pagar as contas. O valor extra será depositado em julho e agosto, R$ 600 em cada mês nas contas digitais dos beneficiários. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania afirmou que o governo está estendendo sua rede de proteção aos brasileiros que mais precisam. Garantir por mais dois meses a continuidade de um programa que permitiu, junto com o bem, que é o benefício emergencial para aqueles que têm contratos de trabalho, que nós preservássemos mais de 10 milhões de empregos formais e, ao mesmo tempo, estendêssemos essa rede de proteção a milhões de brasileiros. Segundo o ministro da Economia, a prorrogação do auxílio emergencial vai beneficiar cerca de 60 milhões de pessoas. Além disso, estão sendo desenhados planos para a saída da crise, com incentivos às micro, pequenas e médias empresas. O que a gente pode prometer é muito trabalho, muita resiliência e luta até o final. Nós não podemos garantir o resultado final, mas nós sabemos que nós vamos correr até o jogo acabar e correr o máximo possível e achamos que vamos ganhar. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre os brasileiros que não têm de onde obter renda com as atividades econômicas paralisadas. Isso tudo não é apenas para deixar a economia funcionando, viva, mas também para dar o sustento a essas pessoas. Nós aqui que estamos presentes sabemos que 600 reais é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. E o calendário de pagamentos do auxílio emergencial segue nessa quarta-feira, quando cerca de 7 milhões de pessoas devem receber, considerando os lotes das parcelas 3, 2 e 1. Esses valores vão ser creditados nas contas digitais da Caixa. Lembrando que até agora o auxílio emergencial já beneficiou 64 milhões de pessoas. O governo federal creditou 103 bilhões de reais. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Márcia. Obrigada pelas informações ao vivo, Márcia.